O SEAT foi mobilizado para socorrer a vítima de acidente, uma criança, um menino, que foi atropelado. O menino de 12 anos andava pela rua e se feriu depois de atravessar em frente a um carro. Ele foi avaliado pelos bombeiros dentro da ambulância. A médica plantonista também foi acionada e compareceu para orientar o socorro. O motorista parou e prestou ajuda. Segundo o motorista do carro, que preferiu não gravar entrevista, ele descia por esta rua em baixa velocidade, quando o menino de bicicleta acabou atravessando em frente ao veículo e a batida não pôde ser evitada. O motorista não se feriu e ainda bastante nervoso contou que ia para casa após um dia de trabalho. A criança foi atropelada neste cruzamento. Rony Peterson conduz-se de Ufreire Rocha no Jardim Soledade. Segundo uma moradora que não quis mostrar o rosto, o cruzamento é considerado perigoso. É a rua que mais tem criança aqui deste bairro. Até quando a gente está aqui pela frente, a gente sempre está atenta, porque apesar de não serem nossos filhos, mais a preocupação é a mesma. E as crianças, elas passam ali envolvidas com bicicleta, muitas vezes não tem atenção. Quando vê, aconteceu. O menino teve ferimentos considerados leves e foi encaminhado para a UPA do Morumbi. Os moradores da região aguardam pela colocação de dispositivos de segurança nas pistas, para evitar novos acidentes. Então eu acho muito necessário que tenha uma lombada aqui na Rony Peterson, quanto na Lucídio Freire. Porque é perigoso. É, é perigoso. Nós entramos em contato com a assessoria do Fostrans, que por nota informou que equipes vão avaliar a possibilidade de melhorias no cruzamento entre as ruas Rony Peterson com a Lucídio Freire e Rocha, no Jardim Soledade. E aí O Jardim Soledade